Olá, boa tarde! Começa agora mais uma edição do programa especial do Peladão 2016, o maior campeonato de futebol amador do Tocantins, produzido, é claro, aqui pela TV Record. E hoje é dia de rever os principais lances, os gols da rodada. É dia também de falar dos próximos jogos, o que vai acontecer no final de semana nos quatro cantos da capital. É claro, temos hoje convidados especiais, convidada especial. Hoje é dia de papo técnico, precisamos, é claro, de uma convidada que entende de futebol. Nesse caso, nossa querida Isabela está de volta. Não, fica pra trás, chegou em cima da hora, né, Gerala? Eu tô sentando aqui ainda. Mentira, chegou aqui, eu tô apresentadora. Hoje é dia de matemática, apesar de que matemática nunca foi meu forte como jornalista, até escolhi a profissão pra isso, mas pro futebol a gente vai na ponta do lápis. Olha aqui, gente, as anotações da Isabela, não brinca de ser vista, ela aqui é representante da Fundo Esportes, é assessora da fundação e uma cronista de primeira, entende muito de futebol, só não entende de time. Você quer entrar nesse assunto, Betinho, você tem certeza? Quem é corinitiano? Quem te fez ser corinitiano? Betinho, na verdade a gente, você não é, você não vai saber, mas o corinitiano ele nasce, né? Então o corinitiano não é uma influência nem nada. A gente nasce corinitiano, vem com isso. Mas eu me lembro quando eu tinha, por volta de 5 anos, um amigo do meu pai, lá de Minas, ele me deu uma camisa do Corinthians, que até hoje não serve pra mim, que era muito grande, eu acho que isso foi determinante pra que eu embalasse. Sabia, sabia, tá vendo? Sempre tem o culpado, alguém que induziu uma pobre menina que tava lá começando a descobrir o futebol e aí ela viu aquele rapaz que ela admirava, ele era bonito? Não, não há questão, era nem essa, era muito amigo da família mesmo e assim, meu pai, meu pai, ele tem muita decepção em casa, porque meu irmão, o homem, né, o herdeiro é São Paulino e eu sou corinitiano e meu pai é atleticano, ele não conseguiu colocar ninguém pra torcer pro Atlético lá em casa, apesar de que em 2007 eu torci pro Atlético contra o Goiás naquelas fatídicas rodadas finais do Campeonato Brasileiro quando o Corinthians caiu. Mas foi só naquele momento que eu fui atleticano, foi assim, foi bem rapidinho. Mas vamos fazer o seguinte, pra essa cena ficar mais bonita aqui no estúdio, nós temos mais um convidado hoje, trouxemos um artilheiro com a camisa mais bonita do Brasil. Vem cá, pode sentar. Acho que não, hein? Apresenta pra gente quem é esse convidado. Esse nosso convidado é o Pedro Henrique, ele tem três gols, ele é do Associação Capital e veio aqui hoje falar sobre essa rodada decisiva, né, que é a última rodada da regional do Taquari e vai ter bola na rede de novo domingo, Pedro? Ah, se Deus quiser, tem que ter uma bola na rede pra mim seguir sozinho na artilharia, né? Tá certo. Nós vamos enfrentar o time do Morado Sol, que o Wesley também tem três gols, aí vai ser eu e ele naquela rivalidade, né? Eu vou marcar principalmente só ele, nem que eu tenha que voltar e não fazer hoje. Tá certo. Tá tranquilo, já tá classificado? Já tá classificado. A gente vai falar disso daqui um pouquinho, dessa tabela, vamos começar, vamos rever os gols, os principais lances desse jogo União Esporte Clube, dois Amigos de Lavandeira um. Vamos conferir aí. Fez esse primeiro gol, aí a oportunista na hora bateu na trave, sobrou pra ele, lá tava o Babu pra marcar. É isso mesmo. Agora, vamos para a segunda jogada. Eu tô pegando aqui meu celular pra me acompanhar aqui os nomes. Aí, cartão amarelo, olha só, esse cartão amarelo, Isabela. Só porque foi o cartão amarelo, eu nunca tinha visto isso não, porque ele foi beber água. Ele foi beber água no meio do jogo. Olha, Betinho, eu não tava lá, eu não acompanhei tudo, mas alguma coisa ele devia ter feito, eu acho que já devia estar rolando alguma situação, eu não sei se foi só por causa da... Mas depois a gente pode até entrar em contato com a arbitragem pra ver isso daí, porque... Exatamente. A bola foi pro ele, né? Nesse calorão, pode, né? Eu tinha bebido água e logo em sequência, depois do amarelo, teve um pênalti e tá aí, marcado, foi o Leonardo, do União, que marcou de pênalti. Tá aí, bem batido, né? Lá no cantinho, não tinha nem chance para o goleiro. Olha lá, pênalti bem batido, é um dia que tava um vento muito forte, a bola tava correndo muito nesse jogo, viu? Jogada polêmica agora pra finalizar. Olha lá, Isabela, fica de olho, uma falta, espirrou. Opa! Olha lá, o número 17. Atrapalhou o goleiro ou o goleiro que se atrapalhou sozinho? Você acha que existe ali uma falta? Olha lá, vamos verificar. O nosso artilheiro também pode dar o colpite. A goleira na bola, olha lá. Saiu errado ou o 17 atrapalhou? É, eu acho que ele saiu errado. Eu acho que ele saiu errado. Porque como o goleiro pula mais alto, né? Ele deveria ter pego essa bola. E o goleiro, né, intocável na área? Ah, não, Betinho, nem tanto, né? Ele até para, o goleiro até para. Eu tô querendo polemizar ali, mas o zagueiro ele não foi, o goleiro que veio até ele, né? Então tá aí, foi válido, realmente, final 2, venceu. Vamos para o segundo jogo. Agora o segundo jogo é Fepan 2, União Norte 1. Vitória do Fepan, vamos conferir. No mesmo campo, tá lá, o primeiro gol foi contra, do João Carlos. Bonito gol do João Carlos, né? Se não fosse contra. Olha aí. A bola foi tão boa que ele não resistiu. Depois a culpa no vento. É, o vento não ajudou, mas... Pode continuar aí, tem mais gols aí do Fepan. Deu uma travada aí, continua, isso. Vamos rolando. Diego, do Fepan, que vai marcar o outro. Vamos ver aqui. Aí, o golaço, né? Bonito gol. Bonito gol. Diego já é um goleiro aí. Até porque parece que foi meio sem querer, escorregou na hora do chute. A bola se viu que ela deu uma pingada, ela vendeu toda doido. Corregou e... Não, mas foi ele... Não, ele bateu consciente depois, E ele caiu. Exatamente. Um golaço de gaveta, estimulou. E ainda mais esquerdo, né? Ah, já fiz o gol mesmo, deixou decair aqui um pouquinho, descansar uns minutinhos até o Bruno. É, isso daí. E o João Carlos, aquele que marcou o pênalti, ou que marcou contra, marcou também de pênalti para o time dele. Opa! Se redimiu. Se redimiu, redimiu mais ou menos, né? Mais ou menos, que não levou a vitória, né? 2x1, o gol dele realmente fez falta. E nessa regional, Betinho, eu estive no Taquari pela manhã no domingo e depois eu dei uma passadinha lá na Arno 55. Então, muita gente assistindo o jogo. O ângulo que a gente filma não dá para ver, porque fica daqui para lá. A torcida estava aqui atrás da câmera. Bastante gente assistindo o jogo, aproveitando a sombra, né? E prestigiando realmente essa regional da Arno 51. Em todos os campos, sim. Mas lá, como tinha umas sombrinhas, o pessoal ficou amontoado na sombra. Entendi. Bem legal, bem... Aquela paixão bairrista também, de empurrar ali, tem parentes, né? Isso que é o gostoso do Pelavão. Não, paixão bairrista, a gente tem o Ex-Lei, que é do Barcelona de Taquari. Ele estava no Aureni jogando, né? O time dele ganhou, fez quatro gols em uma só partida. Aí ele terminou o jogo lá no Aureni e correu para o Taquari, para a beira do campo, para assistir o jogo. Eu falei, mas é muito faminha, né? Não, ele falou, a gente gosta, vamos prestigiar os amigos. Então, já que você lembrou aí, você está falando daquele jogo do 4x1 Barcelona e Colônia. Exato. É o nosso próximo jogo aqui, vamos lá. Está aí, ó. João Filho, de cabeça, olha onde ele foi buscar essa bola. Olha bem, Isabela, ele foi... Você nem se chama de peixinho. Ele pegou ali na orelha, foi o suficiente para fazer o primeiro gol do Barcelona, que é craque também em campo. E a galera estava querendo saber se o Barcelona jogava como o Barcelona e até agora está honrando a camisa. Vamos agora para o cartão amarelo que rolou depois do gol de orelha. Olha aí, ó. Gol de orelha. Cotovelada aí, isso daí é um mau exemplo. Que o Juizão, é claro, controlou a partida, tinha tudo para ficar quente. O Juizão meteu o amarelo logo, a galera se redimiu, entendeu? E ficou por isso aí, não disse, me disse. Vamos continuando, pode rolar. Gol de pênalti para o Barcelona, mais um. Está aí, bem batido também. Sem chance para o goleiro. Ele chama o Wilton, esse jogador aí. Ele marcou três gols na mesma partida. Alcançou o Pedro numa partida só, você viu? É a mesma partida aí, tem mais um gol dele. O Wilton marcou três nessa partida. Está aí, ó. Na saída do goleiro lá, ele jogou bem, tirou e fez. Bom jogador, hein? Pelo menos ali no ataque tem resolvido. E colocou o Barcelona numa situação bem tranquila, em saldos de gol. Está aí, você conhece essa... Já jogou aí com essa galera aí? Já, com alguns já. Alguns deles, não todos, mas alguns. Esse Wilton que alcançou aí com os três gols, nunca joguei com ele, não. Acho que não, hein? Fica de olho. Fica de olho. Vamos lá, agora para o jogo Dom Lucas 3, Madre Belém 1. Vamos lá? Logo aos cinco minutos, Jonas. Lençolzinho bonito, a gente gosta de golzinho, né? Olha lá, tranquilidade, goleirão. O zagueiro não gosta muito, não. E o goleiro saiu, atacante esperto, faz isso mesmo, ó. Lençolzinho está aí, colocou o primeiro na rede, Jonas, aos cinco minutos, para o Madre Belém, né? Aí o Oswaldo, zagueiro, gol de zagueiro, está aí, ó, espertão lá na área. Começa a virada para o Dom Lucas, o Madre Belém marcou primeiro, né? Mas o Dom Lucas veio atrás, marcou com o zagueiro Oswaldo. Depois da sequência, a gente tem Taylor. Vamos ver, vamos conferir. Está aí, ó. Saída errada, mais uma vez, goleiro vacilando, Taylor muito esperto. Estava lá, jogou para dentro. A saída de goleiro, realmente, é um negócio que, nessa rodada, tem uns quatro gols, assim, nessa situação. O goleiro sai errado e esperto. O atacante Taylor mandou para dentro. E, por fim, último gol aí, da virada 3 a 1. O nome dele é? Ah, ele mesmo, o Taylor. Bateu nele, hein, só a bola. Uma espirrada. Atacante não tem que ter sorte? Está aí, Isabela. Isso é mais do que sorte, né? Ele meio que estava se defendendo da bola. Não sei nem se tem que dar esse gol para ele, para falar a verdade. Ele até virou, assim, né? Ele estava desviando da bola e esse... Mas ele é bom jogador. Você conhece o Taylor? Conheço demais. A rivalidade nossa é um pouco grande. E, para ser bom, tem que ter sorte também, né? Futebol é muito sorte, né? Futebol, infelizmente, tem que ter sorte, né? Só pela categoria, não. O cara que está lá dentro da área, a bola não vem, a bola não dá certo. Bate, sobra no pé. Faz todo o manejamento. E os dois, igual que ele fez, não tem nada para falar contra ele, não. Mas os dois, igual que ele fez aí, um goleiro soltou o gol no pé dele, ele pôr, o outro bateu e entrou. Atacante de sorte. Atacante, né? Estamos precisando de um desse do Flamengo, hein? Estamos precisando, porque está ruim. Não quero nem falar desse assunto. Não tem sucesso que não quer falar desse assunto? Não, 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 não quero falar, não. Eu acho que é uma semana tão boa para a gente... Vamos aproveitar o momento da polêmica Corinthians e Flamengo e vamos para o nosso intervalo. Ah! Daqui a gente está de volta.